Olá, eu sou o Colnago e está começando agora mais uma edição do programa Magazine, seu revista eletrônica de cultura, de entretenimento e de lazer capixaba. Seja muito bem-vindo, ok? Tá curioso pra saber o que eu preparei pra vocês nesta edição? Então dá só uma olhada. Fui na Casa Libre conversar com a galera do Assédio Coletivo sobre seu novo projeto de benfeitoria. Fui conhecer a Academia de Ginástica Artística, comandada pela ginasta Luar Oliveira. No quadro musical tem o som da banda Família Gão. E claro, como em todo programa, não pode faltar a nossa dica de livro, o nosso clipe da semana e, claro, agenda cultural. E aí, curtiu? Tá animado? Então não sai daí não! Se ajeita aí no sofá, porque o Magazine está no ar! E você aí, mora sozinho, mora em casa, com amigos, com família, com pais, como é que é? Vocês têm noção de quão trabalhoso é e de quanta coisa envolve ter uma casa? Pois é, imagina uma casa coletiva, com um monte de gente usando e trabalhando e fazendo de tudo. Pois é, o pessoal do Assédio Coletivo tem uma casa coletiva e está embarcando nessa. E agora a gente vai mostrar para vocês um projeto que vai ajudar a levar isso para frente. O projeto proposto por eles é a Benfeitoria Libre Casa Coletiva, que visa arrecadar um apoio financeiro e, assim, tornar possível o trabalho na casa por mais um ano. E a necessidade do financiamento colaborativo vem porque é um dos nossos parceiros saiu da casa e a gente precisa de um pouco mais de ajuda para continuar a trabalhar nos nossos projetos, né? Que é a formação, que é a produção cultural, o empoderamento da juventude, principalmente aqui nesse espaço de livre convergência, que é a Libre Casa Coletiva. A campanha está sendo realizada por meio da plataforma online Benfeitoria. Para ajudar é simples. Basta acessar o site do projeto, selecionar o valor da sua contribuição, fazer o cadastro e escolher a forma de pagamento. E ainda pode ganhar algumas recompensas. O Benfeitoria é uma plataforma que é num sistema ganha-ganha. Vocês apoiam o projeto da Libre para a gente continuar por mais um ano aqui e vocês ganham recompensas. Os valores são fixos de R$ 20 a R$ 1.500 ou você pode doar o valor que você quiser. Nós temos duas faixas colaborativas, uma de R$ 300 e outra de R$ 500, que foram pensadas para grupos. Vocês doam, um grupo doa e vem fazer uma vivência com a gente aqui na casa, passar um tempo produzindo com a gente, criando com a gente. Gente, o pessoal do coletivo fez um vídeo para divulgação da iniciativa, que é totalmente válida. A gente tem que apoiar para manter a cultura de Vitória viva o tempo todo, todo cheio de projetos e tudo acontecendo, né? Então dá uma olhadinha aí no vídeo. Nós somos o A7 Coetivo! Nós somos um grupo de articuladores sociais e produtores culturais que está junto desde janeiro de 2012. Nós somos de Vitória. Nossas ações são voltadas para a ocupação de espaços públicos, valorização da arte cultural e para a luta por políticas públicas para a juventude e cultura no Espírito Santo. O foco desse financiamento colaborativo é também o nosso principal projeto, a Libre Casa Coletiva. A Libre é um centro cultural autônomo e nele desenvolvemos atividades colaborativas. A casa está localizada na cidade de Vitória, no bairro de Tararé. A Libre recebe vivências coletivas, oficinas, exposições, eventos, exibições cineclubistas e atividades de formação. É um espaço aberto para grupos e parceiros desenvolverem suas atividades. Já recebemos coletivos e agentes culturais de Vitória, municípios vizinhos, outros estados brasileiros e até alguns países da América Latina. A Libre existe desde 2013 em parceria com outras iniciativas coletivas. O financiamento desse espaço se dá, até hoje, pelo redirecionamento de verbas de outros projetos. Para 2015 e 2016, pretendemos continuar nesse espaço para desenvolvermos novas atividades culturais e intercâmbios artísticos, tanto na região de Tararé como na Grande Vitória. Atualmente, quem faz a gestão da Libre somos nós, do assédio coletivo. E vemos na casa um espaço ideal para novas conexões e vivências. Pensamos nesse financiamento colaborativo como forma de financiar a iniciativa por mais um ano. Dessa forma, a gente pode amadurecer as possibilidades de financiamento a longo prazo. Pretendemos ampliar o fluxo de atividades na casa e manter a Libre aberta comunidade, com atividades permanentes. Atualmente, o pagamento do aluguel direciona as atividades da casa apenas para manter o espaço aberto. Com a garantia do aluguel pago, podemos finalmente nos dedicar a ampliar as atividades daqui, especialmente para trazer um retorno para as comunidades aqui do entorno. Também é nosso objetivo manter a Libre aberta como ponto de apoio a iniciativas colaborativas em rede. Nossa meta de arrecadação é de R$ 16 mil. Colaborando, você vai ganhar recompensas maravilhosas. São CDs, zines, camisetas. E você ainda pode vir passar um tempo com a gente. Já pensou? Se a gente conseguir chegar a 100% do financiamento, a gente realiza o projeto para que os colaboradores ganham as recompensas. Por isso, a gente conta com a sua colaboração. Faça parte desse movimento. Para colaborar, é só acessar o link que aparece na imagem. Você faz essa ideia? Uhul! Alô, pessoal do Magazine. Eu sou o Manuel Herzog, escritor de São Paulo. Estou aqui para dar uma dica de livro. E gostaria de recomendar o livro do meu querido amigo R. Amaral, um escritor de diamantina. E esse livro chama-se Uma Denise e é publicado aqui pela editora Cousa, de Vitória. É uma história extremamente interessante porque é feita a partir de uma fantasia do autor que encontrou num sebo um livro que procurava autografado por uma mulher misteriosa. E da assinalação desta mulher e da leitura que ela fez assinalando os pontos que lhe interessaram no livro, o autor começa a construir uma personagem e ele traz para o campo da literatura e realiza um milagre de materializar uma figura literária. Ele traz à realidade uma coisa que estava do universo ficcional. Um livro muito bem escrito, numa linguagem poética, maravilhosa, eu recomendo. Em tempos de todo mundo querendo uma vida saudável, praticar exercícios, ser fit, vocês já pensaram em fazer ginástica artística? Pois é, eu fui lá tentar. Trágico. Vocês vão ver agora, dá só uma olhada. Hoje eu trouxe o Magazine para um lugar totalmente diferente que vocês estão acostumados a visitar comigo. Pois é, eu parei aqui na Academia Asgin, de ginástica artística, que tem aula de ginástica linda, sabe assim, que eu estou igual a maluca aqui para testar tudo. E tem também aula circense, e tem um monte de coisa que a gente vai conversar aqui agora com a proprietária, que é ginasta, que ela falou, eu era ginasta há 15 anos, é ginasta para sempre. Um pouquinho. Luar Oliveira, obrigada por receber o Magazine. Isso, é um prazer todo nosso. Então, conta para a gente como é que foi que você começou, você falou que foi ginasta também esses 15 anos, 10 lá em São Paulo, mas você começou aqui. Isso, comecei num projeto social, há um tempinho atrás, que tinha na UFES. Eu me apaixonei pelo esporte, e aí decidi levar a sério com o apoio dos meus pais, etc. Fui competir meu primeiro brasileiro em Brasília, em 1999, faz um tempinho. E fui convidada a fazer um teste em Guarulhos, pela prefeitura de Guarulhos. Legal. Fiz esse teste, passei, só que eu fiquei morando lá sozinha. Eu fui para lá em 2001, eu tinha 11 para 12 anos. Novinha. Nossa, os pais. Aí minha mãe falou assim, você quer, mas não tem como que eu tenho uma irmã mais nova, então minha mãe tinha que voltar. Aí eu passei dos 11 para 12 anos, até os 16, morando com a minha técnica e com mais algumas amigas de treino mesmo. E depois meus pais foram para lá com a minha irmã, e aí eu continuei a ginástica até 2009, em alto rendimento. E a gente decidiu voltar. Entendi. E aí nesse meio tempo você competiu, né? Competiu brasileira. Ganhou várias medalhas. Muito chique eu estou aqui. Fiz dois intercâmbios graças à ginástica. Muito bacana. E aí você voltou para Vitória, né? Eu voltei para Vitória, aí como quem é apaixonado por ginástica não larga a ginástica, ajudei em algumas outras academias aqui do estado. Só que eu senti a falta do que eu tinha em São Paulo, que era uma aparelhagem, a aparelhagem toda completa, a questão da possibilidade da criança não ficar limitada a chegar a um estágio na ginástica e parar. Não só por um hobby, né? Exatamente. Mas para profissionalizar de fato. Para apaixonar todo mundo também. Então, eu conversei com minha mãe, conversei com meu pai. Aí eles me apoiaram totalmente na ideia. Falei assim, não, mas a gente vai ver como vai fazer tudo direitinho, porque não pode também ficar uma coisa insegura para as crianças. Então a gente começou a correr atrás e graças a Deus eu consegui comprar toda a aparelhagem. Um de cada, mas ainda só começo. Com certeza. E aí você tem, você falou que você tem aluninha pequenininha já para começar ali assim, hipnotizando. Sim, tem a partir, aqui na academia a gente pega a partir de dois anos e meio, três anos. Até? Até adulto. Até eu, macaca velha assim que se doida. Com certeza. Querendo fazer ginástica, a gente está aceitando. Entendi. E aí eu achei muito legal que eu até entrei em contato com vocês por causa disso, porque além da ginástica artística, vocês têm a arte circense. Isso. Da onde que difere? O que que tem ali da ginástica artística que não é o circense? Então, são até outros dois professores que dão, eles são do circo, a Amanda e o Júnior. Eles dão a aula específica de tecido, lira e a parte de acrobacia só do circo. Então não entra a aparelhagem da ginástica nenhuma. Entendi, é uma coisa mais acrobática mesmo, né? Isso. Entendi. Então já que eu vim, entendeu, eu sou atirada mesmo, eu não ia vir aqui só para conversar com ela. Vou me colocar para fazer qualquer coisa, que eu não acho que eu não vou conseguir? Ah, consegue sim. Consigo? Então vamos lá, o que você quiser. Vamos fazer os dois que você falou. Você vai pulando até lá. Senta sem dobrar o joelho, hein? Senta sem dobrar o joelho. Turei, turei. Ih, pulou lá no colchão. Aê! Agora vai fazer assim, ó. Igual a ensina para os meus meninos. Só dobrando o joelho assim, ó. Menininho. Na hora que pular aqui, tenta pular mais para frente, porque senão fica muito na beiradinha do colchão. Isso! Ih, pulou lá no meio. Quase três. Vamos para o solo. Eu acho que a gente vai virar agora aqui e já complica. É? Tcharam! Oi! 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 Rapaz, cinco polinhas já tô cansada. Rapaz, cinco polinhas já tô cansada. Tá doido. Simplesinho. Ah. Vai agachar. Eu não vou fazer por causa do meu amor. Vai pôr a mão assim no chão. Aham. Os dois pés juntos. Isso. Olhar para a barriga, mão toda no chão. Isso. E rolar. Sem, ó. Sem pular a cabeça. Que medo! Gente, eu tô com medo de dar a camalhota. Que coisa horrível. É o mais comum que você possa imaginar. A hora que você for o bumbum lá, você vai olhar lá para a sua barriga. E vai levantar um pouquinho o bumbum. Aí, ó. Dobre o braço. Isso. Pronto. Eu achei que ia quebrar o pescoço. Pois é. Porque não pode apoiar a cabeça no rolamento. Porque daí machuca. É, não. Apoia aqui assim. Apoia aqui. Isso. Esse é o certo. Ah, moleque. Esse é o 1. Esse é o nível 1 da camalhoca. Jesus. De novo? Gente, o Vitor é que eu faço a camalhota de novo. Vamos fazer a camalhota de novo. Agachou. Agachou. Fez a mão. Olhou lá para a barriga. Levantou um pouquinho o bumbum e... Aê! Esse foi muito melhor. Foi muito melhor. Apoia já foi ginasta. Ah, tem que fazer postura então aqui. Tcharam! Aê! Agora virou ginasta. Ah, meu Deus! Gente, coitada, né? Tem que me aguentar aqui, achando difícil da camalhota. Ah, que isso! Cada um consegue fazer o que consegue. Para o primeiro dia tá bom. Sempre bom. Tá perfeito. Então vamos lá. Fala para a galera de casa. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Como é que é? Enfim. Pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, a Gin Galpão Esportivo. Ou pelos telefones 3238-1004-3014-8008. Gente, pode vir, tá? Porque tem a super teacher, entendeu? E vocês vão pagar muito menos mil que eu, tenho certeza. Muito treinamento. Nossa! Muita coisa. Vocês acharam mesmo que eu ia numa academia de ginástica artística e não ia pagar um mico? Eu, eu sou a mais miquenta do mundo. Tudo bem. Eu me diverti, foi ótimo e já passou, tá? Então agora, enquanto eu vou para o intervalo voando, você fica aí curtindo o nosso clipe da semana. Ok? Já volto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Magazine está de volta e já volta com música E eu deixo vocês com o pessoal da banda Família Gun Salve, salve família, eu sou o Glaube, represento aqui o grupo Família Gun O meu grupo é composto por três pessoas, eu, Glaube, meu brother Juan e meu irmão Jones A gente está na caminhada já faz bons anos, já fizemos vários trabalhos por aí Inclusive já participamos de um encontro de cultura viva na Bolívia, em La Paz, ano de 2013 Também estivemos participando do U-Tools, o último U-Tools que teve, em 2009 Já abrimos vários shows importantes por aí E desenvolvemos também vários projetos, participamos de alguns projetos sociais bem legais De sócio-educação e esse é o Família Gun O amor é o manifesto do bem, pratique sem olhar a quem, compartilhe e divide também O amor é o armazém lotado, como você tem passado no caminho, não precisa ser adivinado Então, para falar de referências e influências, posso contar com essa aqui Uma grande influência para nós, que é o Tupac, internacional No âmbito nacional, aquelas mais antigas, tal como Racionais No chamado Rap e Gossip também, temos o Pregador Lu Que é o Apocalipse 16 Provérbio X O próprio DJ Alpiste também Além de tantas outras influências nessa pegada E aqui no Estado, cara, nós começamos ouvindo Começamos ouvindo o René Grado Jorge Começamos ouvindo também o J3 Começamos ouvindo também o pessoal do Space na Mira E essa é a vibe, sacou? As nossas influências, algumas delas, são muitas Segundo o rumo do som, guiado pelo coração O caminho do bem, é você quem faz O caminho do bem, mostra se é capaz O caminho do bem, é você quem faz O caminho do bem, mostra se é capaz Então, tá rolando aí como vocês podem ver O clipe O Caminho do Bem, que foi filmado aqui no Trinquedão E esse clipe contou com a Nato Do Rap, do Hip Hop e Capsaba A gente tem participando com a gente Jack da Rua Fredoni Fone Renato Ren E o Ficori E esse clipe tem essa pegada meio urbana Que fala sobre o caminho do bem Sobre essa realidade urbana E ficou bem legal Além desse clipe que a gente fez Já tá preparando um novo Para esses próximos meses, vamos dizer assim Ou quem sabe ano que vem A gente também tá terminando o nosso CD Que já tá há algum tempo em parte de produção E se tudo der certo, talvez esse ano No segundo semestre, já tá na rua aí E daí pra frente É Vitória Pra Nós Que é o nome, que é o título do CD Vitória Pra Nós Seria o quê? Vitória Pra Nós, Porro Preto Vitória Pra Nós, Periferia Vitória Pra Nós, América Latina E é isso aí É isso que é o Família Gana Se quiser conhecer mais do Família Gana É só ir lá no nosso Facebook Família Gana Oficial Quem quiser também conhecer Pode ir no Instagram Também que é Família Gana Pode ir lá no YouTube Também vai ter nossos clipes Participações Que nós fizemos ao vivo Em show também Tem gravado E ver nossa agenda também É tudo tá lá na internet É isso aí Se quiser conhecer mais do Família É só chegar junto Vitória Pra Nós Tamo Juntos e Misturados Deus abençoe O Camilo Bem É você quem faz O Camilo Bem Mostra se é capaz O Camilo Bem É você quem faz O Camilo Bem Mostra se é capaz Printing your pets All in one Oh, that's a sweet looking sky today That's a tasty cloud Cannonballing Woo Sometimes life isn't always how it seems Wait a minute Huh? What? Mais um fim de semana chegando Cheio de atrações bacanas Pra todos os gostos Quer ver só? Então dá uma olhada Porque tá começando A nossa agenda cultural Então já começa a agenda Com o lançamento Do CD solo Da Idalina A vocalista da banda Black Set Lança seu primeiro trabalho solo Com uma noite de autógrafos E pocket show Nesta quarta-feira Sete e meia da noite Na livraria Leitura Do Shopping Vitória Só pra amar você E essa semana também tem a quarta e a quinta clássica A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Apresenta o concerto O Universo Mahler Sinfonia Titã É no Teatro Carlos Gomes Às oito da noite A quinta é dia de mais uma edição do projeto Sócio de Carteirinha O músico Leone É pela segunda vez O convidado da banda Clube Big Beatles Para tocar clássicos Da banda inglesa O projeto Sócio de Carteirinha Acontece no Teatro do Césio Às nove da noite Vem que eu te ensino Como você vem melhor Longe do meu domínio Sexta-feira é dia de espírito rap Em Vitória No dia 15 de maio Acontece a 15ª edição do evento No Willian Shows Às dez da noite A festa conta com a banda Oriente Rapadura Caixa Baixa Alex Emissário E muito mais Sábado dia 16 de maio Temos um encontro Marcado com grandes artistas Da música popular brasileira A turnê nacional Encontro Marcado Traz os músicos Flávio Venturini Integrantes do 14 Bis E a dupla Sai Guarabira Para um show inédito Em Vitória No Arena Vitória A partir das dez da noite Para descontrair Dar boas risadas Esse fim de semana Também tem stand-up comedy É o stand-up Rir é o melhor remédio Com o humorista Eros Prado No Teatro Universitário Da UFES Sábado E domingo A partir das nove Da noite Domingo É dia de colocar Cabeleira Para rodar Com muito metal É que rola Pandemonium World Tour Com a banda Cavaleira Conspiracy Formado pelos irmãos Max e Igor Cavaleira No repertório Faixas do novo E dos dois discos anteriores Sucessos da banda Sepultura E abrindo o evento As bandas Capadócia E Silence Means Death Será no Ilha Shows A partir das cinco Da tarde Agora para quem não perde As estreias do cinema Vão aí algumas opções Para você curtir Esse fim de semana Estreia o drama americano Com Anthony Hopkins Jogada de Mestre Você pode correr Mas você não pode esconder Estreia também A ficção científica Cheia de ação Mad Max Estrada da Fúria Dentre os brasileiros Tem o drama Metanoia Com Caíca Oliveira E Caio Blá Lá a gente perde a humanidade Não consegue amar mais ninguém Estou morto Entendeu? Morto não volta pra casa Até quando? Só me diz isso Até quando? Também acho muito Para os amantes da banda Los Hermanos Tem o documentário Sobre a banda Na sua turnê de reencontro Em 2012 Era o medo de cair na mesmice Esse medo de lançar um disco Igual ao anterior Então é isso meu povo Este foi o Magazine dessa semana Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado Eu faço com tanto carinho pra vocês Vocês sabem né Que o Magazine é uma produção 100% capixaba Toda feitinha aqui Pela galera do Espírito Santo E passa todos os dias Em dois horários 11 da manhã E 7 da noite Transmitido aqui Pela Imagem TV Perdeu algum programa? Quer rever alguma matéria? Vocês sabem Fiquem à vontade Pra entrar no nosso site Imagem.tv.br Barra Magazine Tem tudo lá Disponível Qualquer hora Ok? Te beijo quarta-feira Programa novinho Inédito Cheio de coisa boa Tá bom? Fui Vai E aí Curtiu? Magazine está de volta E agora eu deixo vocês Com o pessoal da família